A atividade sísmica é dividida ao longo das falhas, zonas de ruptura na rocha em geral perto dos limites das placas tectónicas. Estas gigantes placas entram em atrito e afundam uma sobre a outra. A energia é armazenada então ao longo das falhas, quando o limite de resistência é atingido há uma ruptura. A energia acumulada é libertada e o terremoto acontece. Após um tremor principal começam as réplicas. Elas são reajustes dos blocos vizinhos à falha. Estes atritos provocam um tremor quase permanente, geralmente imperceptível para o humano. As zonas sísmicas mais ativas no mundo estão na Ásia, Médio Oriente, Norte de África e América. Em vez da escala de Richter, hoje é usada a escala de magnitude de momento para medir a energia libertada. Teoricamente ilimitada, nunca ultrapassou 9,5 graus desde 1960 no Chile. A intensidade indica as consequências do terremoto na superfície. Ela é determinada pela escala microcísmica europeia, que vai até 12 graus. Na intensidade 1, o terremoto não é sentido e o nível 12 corresponde a uma modificação total da paisagem. Posteriormente, os fenómenos podem induzir a deslizamentos de terra, avalanches e tsunamis. Posteriormente, os fenómenos podem induzir a deslizamentos de terra, avalanches e tsunamis. Posteriormente, os fenómenos podem induzir a deslizamentos de terra, avalanches e tsunamis. Posteriormente, os fenómenos podem induzir a deslizamentos de terra, avalanches e tsunamis. O que é isso?